Oi meninas, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou falar sobre o vídeo ou short extraordinário que minha mãe fez. Sabe o Vashi que você pode usar ou para comer comida japonesa ou para fazer uma coisa secreta que eu vou falar lá no final do vídeo? Oi meninas, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou falar sobre uma técnica extraordinária que a minha mãe criou. Hoje eu vou falar sobre a técnica do Vashi para enrolar o tecido. Olha o que você faz. Abre o Vashi, pega, olha tá vendo? Olha a mágica acontecendo. Gira, gira, fica rodopiando e olha o que faz. Se ajeita, se estiver entortando e puxa mais. E a técnica secreta foi criada pela minha mãe, a cameraman. Palmas para ela! Além de empurrar os cantinhos na hora que a gente vai virar, eu consigo enrolar todas as minhas faixinhas com ele. De uma forma muito fácil. E aí eu deixo guardado todos os meus vieses dentro de uma caixinha porque eu enrolo com o Vashi. Me conta aí se você usa o Vashi no seu ateliê.